Rodrigo, o povo fala palavrão. Na tua casa, se você falar, tua mãe te ama e por isso repreende. Numa escola, a repreensão, ainda que contra um professor, se é necessário, ela precisa ser aplicada. E no âmbito da política, tudo pode? É, isso daí quer dizer que... Pode, pode falar o que é duro, mas tendo propriedade de vocabulário. É uma coisa, com termos chulos, pode dar no que deu. E quem vai trazer pra gente as informações na cidade de Havaí, aqui bem perto a Bauru, cassação de mandato de vereador, né, Leandro? Colin Martins, Rodrigo, do PSD. Por seis votos a três, ele teve o mandato cassado, porque durante uma sessão, ele fez gestos obscenos na tribuna contra a prefeita da cidade. A comissão processante avaliou que a conduta dele foi totalmente desapropriada para um parlamentar. Então, essa comissão se reuniu, avaliou toda essa situação e por seis a três, o mandato do vereador Colin Martins, do PSD de Havaí, foi cassado. A justificativa que o parlamentar deu é que foi um ato involuntário. Tudo isso aconteceu durante a sessão do dia 26 de junho, em que ele estava na tribuna e, além desses gestos obscenos, teve até uma fala que também foi levada em consideração contra a prefeita da cidade. Lembrando que a denunciante ouviu ali diversos moradores que avaliaram que essa conduta do parlamentar foi totalmente inadequada. Então, a partir de agora, o mandato dele está cassado. Segundo ele, enviou uma nota para a nossa produção se justificando, falando que foi um ato involuntário e que ele sempre teve ética e que nunca ofendeu ninguém. Inclusive, sempre foi respeituoso nas atividades parlamentares e na vida pública. E que, quando tomou conhecimento da denúncia, pediu desculpas publicamente pelo ocorrido. Fato é que, quando os ânimos estão exaltados, às vezes as pessoas acabam deferindo ali diversas palavras que atacam a conduta. E, neste caso, a prefeita, ela se sentiu injustiçada e essa comissão se reuniu. E, agora, o ex-parlamentar Collin Martins, do PSD, está com o mandato cassado. Agora, de acordo com a lei, Rodrigo, de o regimento interno da Câmara Municipal de Havaí, um outro parlamentar deve assumir esse posto deixado por ele. Mas, tudo isso ainda cabe recurso. A gente segue avaliando essa situação. Obrigado.